Pensa numa senhorinha ansiosa com o resultado do vestibular. Não, a dona Maria não fez o Enem. É que ela veio de Moaná, ilha do Marajó, só pra esperar o nome da neta Maria Clara na lista dos aprovados. Da outra vez que ela passou, eu não tava aqui, né? Tava sem Moaná e eu ficava de lá. Quando é o resultado da Maria? Quando é o resultado da Maria? Não, mamãe, ainda não saiu, ainda não saiu. E eu digo, ô meu Jesus, tem misericórdia. A aposentada tá contando as horas pra essa festa. Só não imaginava que teria que atrasar o relógio, porque os resultados da Universidade Federal do Pará, que sairia nesta terça, e da Universidade do Estado do Pará, que tava previsto pra quarta, foram suspensos. Já tínhamos processado o listão com base no último relatório de notas do Inep, mas resolvemos aguardar um pouco, porque esse listão, ele pode ser alvo ainda de alteração, é possível que o número de candidatos com notas alteradas não seja apenas aquele divulgado pelo MEC. Se for, nós já temos o listão definitivo, se não for, precisaríamos fazer um novo processamento. De acordo com a UFPA, o Inep recebeu mais de 170 mil reclamações em todo o Brasil, mas o Ministério da Educação afirma que menos de 6 mil candidatos foram prejudicados. Ontem, a Advocacia-Geral da União entrou com recurso no Supremo Tribunal de Justiça pra liberar o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que é o que a UFPA e a UEPA aguardam pra soltar o listão dos aprovados. Só que essa decisão judicial pode demorar. Mas esse atraso não deve modificar o calendário da UFPA. Não só a UFPA, mas todas as instituições estão preocupadas com o andar desse processo, dessa batalha jurídica, pra que a gente possa, o mais rápido possível, ter um relatório confiável e sem prejuízo pro andamento do calendário acadêmico. A Maria Clara já decidiu. Se demorar mais um pouco, vai correr mesmo, é pro plano B. Eu vou me matricular numa universidade particular, né, porque com todos esses problemas a gente fica sem esperança. A gente tá numa expectativa de que ela passe, né, porque ela teve uma boa nota, fez uma boa prova, uma boa redação e até então a gente não sabe o que esperar.